Bom, vamos lá. Análise do Bitcoin aqui da Sibéria, Rússia. Hoje é 15 de maio de 2022, na Sibéria são 10 horas e 1 minuto da manhã. No Brasil, 15 de maio de 2022, meia-noite e 1. Bom, vamos lá, vamos ver a análise. No momento, o Bitcoin está trabalhando a 29.881,76, enfim. Então, o primeiro número que eu coloco é sempre o número-chave. Trabalhando acima ele fica forte, trabalhando abaixo ele perde força. O número-chave do Bitcoin nesse momento, refazendo as contas do dia anterior, 29.450 dólares, ou seja, ele está trabalhando acima. Então, ele teria dois números testes para cima. Seria 30.450 dólares, seria o primeiro número. O segundo número, 31.450 dólares. Esses seriam os números para o Bitcoin para cima. No momento, ele está trabalhando acima de 29.450, mostra a força. Agora vamos aos números para baixo. Para baixo, primeiro, ele tem que perder 29.450. Então, ele tem que cair desse número aí, 29.882, voando e perdendo 29.450 dólares. E voando logo a seguir, com mais rapidez, 28.950 dólares. Então, no caso da queda, existem dois números importantes, que é o número-chave e o primeiro número-teste, que é 28.950 dólares. Depois desse primeiro número-teste, na queda, ainda haveriam mais dois números-queda. O segundo número, o segundo número seria 28.450 dólares, e o terceiro, 27.450 dólares. Então, na queda, perdendo 29.450 dólares, haveriam três números de setup. 28.950 dólares, 28.450 dólares e 27.450 dólares. Muito bem, esse é o setup para o dia 15 de maio de 2022. Na Sibéria são 10 horas e 4 minutos da manhã. E no Brasil, 15 de maio também, já é 15 de maio. Só que são meia-noite e 4 minutos. E a análise do dia anterior, toda ela bateu, foi perfeita. Por isso que eu refiz os cálculos e já havia explicado. Quando o ativo atinge o seu setup, teste ou objetivo, tem que se fazer nova conta. Atingiu o setup de teste e objetivo, zera tudo e refaz nova conta. É sempre assim, tanto para cima quanto para baixo. Tá bom? Bom, essa é a minha análise aí.